Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão baracocho Ai, que saudade que eu tô Muita saudade das nossas aulas presenciais, não tá, Alexandre? Muita saudade mesmo, Rita. É, presenciais ou à distância, o importante é que a gente quer estar perto dos nossos alunos, não é mesmo? Pelisson, o que você acha? Puxa, tô morrendo de saudades, Alexandre. Faz muito tempo, mas parece que faz uma eternidade que a gente não vê eles. E você, Silvia, o que você acha? Também concordo com vocês. Tô com muita saudade. Saudade de tanta coisa. Tô com saudade até disso, né, Rita? Gente, a gente tá com tanta saudade de vocês. A gente tá com saudade de tudo. Até mesmo da... Espera, vocês vão ver do que a gente tá com saudade. Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão buracocho Ai, que saudade que eu tô A gente tá com saudade até daquilo que às vezes a gente escutava e fazia assim... Professora Annelise Presente Professora, o que você tá explicando cai na prova? Professora Ana Cristina Presente Posso entregar até meia-noite? Não sou um robô... Professor Mauro Presente Professor, o trabalho é em dupla ou individual? Professor Luiz Celso Presente Esse joint é esquisito, mas funciona. Mas não vale, tem que fazer o joint direito. Professor, posso provar o teorema com um exemplo? Professora Silvia Presente Professora, já corrigiu a prova? Professora, eu posso pegar a prova de volta? Só tem uma coisinha que eu preciso organizar Professora, depois de responder a chamada, pode sair? Tô com saudade Professor, tem mesmo o que ler a documentação? A prova é com consulta? É em dupla Professor, você também trabalha ou só dá aula? Professor, não é só fazer uma IA? Professora, posso adiar a data do trabalho? A segmento é enxonfou, mas vai ficar tudo bem. Tchau, gente É com consulta? O problema é querer que a gente estuda fora da aula. Tem gabarito e não sabemos se está certo. Tem que provar, professor! Professor Nakamura Professor, está tudo certo. Eu só errei um ponto e vírgula. Professor Eteocles Ah, deu branco, cara. Você põe na tela lá, ó. Tá bom, tá legal. Professor Borga Aqui Tá dormindo, ó. Dá pra fazer o trabalho em dupla de três? Saudade da turma! Olha aqui, essa aqui é recorrente. Sempre tem. Professor, posso fazer a prova lápis? Eu corrijo a borracha, meu querido aluno. Não tem problema. Tanto faz. É isso aí, pessoal. E não se esqueçam, ó. Quando voltar às aulas. Professor Jéssimão Presente Tem que ser em C++? Presente Professor, precisa ler mesmo o capítulo do livro antes da aula? Presente Aí, gente Saudade de vocês aí. Beijo Que é esse tal de prolegômenos? Professora, não achei onde mandar o trabalho no Moodle. Tô com saudade de vocês. Professora, a minha referência bibliográfica pode ter duas páginas? Professor, vou ficar noventa e cinco dias fora. Posso recuperar os conteúdos depois? Professor, não sei calcular quanto é dois elevado a sete. Posso usar calculadora na prova? Não. Não. Vocês têm recadinho? Então, a gente fez aqui um negócio com o nosso youtuber. Aluno enrolão. Não, fala sério, nós gravamos um vídeo com o youtuber aqui. A gente pode mandar para você, para você ver se dá para aproveitar. Mas você viu, aluno que começa com o então, a gente já sabe que vem coisa diferente, né? É, né? É que a gente tem uma geração diferente aqui, e as dicas foram outras aqui. Legal. Isso, entrega ele. Não fizeram a lição de casa, não é verdade? Fizemos diferente, professor. Eles fizeram toda uma aprontação lá. Fizemos um negócio aqui, que eu vou mandar você ver se dá para usar. Se não der, a gente faz o negócio do papel. Oi, pessoal. Eu sou o Miguel. Estou aqui com a Marília e o Leonelo. Eles estão com muita saudade de vocês. Fiquem bem. Um abraço. E tem aquele aluno que faz questão, que todo mundo perceba a hora que ele chega na sala, né? Professor, posso entrar? Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca do seu pescoço. Eu vou aproveitar todas as risadas, hein? Vou colocá-las todas juntas, uma em cima da outra lá no ginásio. Você vai ficar grandioso. Vira e devolve. E depois eu ponho ele com a aula. Começou a outra reunião e nós estamos aqui. Então, fui. Tchau, gente. Abraço. Tchau. E esse é daquele que tumultua até para sair da sala. Vocês viram, né? Sai antes do fim da aula e fica dando tchauzinho para todo mundo. A menina todo dia para e fica horas no espelho Prende, solta, passa a fita, mexe que remexe no cabelo A menina todo dia para e fica horas no espelho Prende, solta, passa a fita, mexe que remexe no cabelo Eu estou dando uma olhada aqui pelo celular. Fica muito melhor a imagem do que pelo computador, hein? Professora Silvia! Já falou, Silvia? Já falou, né? Ou não? Ó, eu falei, mas eu estou escrevendo outra frase porque o Buiar copiou a minha frase. Eu já estava fazendo a minha. Daqui a pouco você me chama. Olá. Eu acho que tem que tirar uma foto também da tela com a carinha de todo mundo aparecendo. Fica bem legal. Sim, sim. Isso, galeria aqui, todo mundo. Falta só o Nakamura lá que está dormindo lá embaixo. E o Júlio? Estou parecida, hein, Marcelo? Estou parecida, hein, Marcelo? Estou parecida, inverte aí, Simão. Bola. Estou parecida, inverte aí, Simão. Bola. O texto. Nakamura, mais para cima, sua folha. Mas é para aparecer a cara e a frase ou sua frase, gente? A cara e a frase agora. É espalha do freguês também. Alguém tira o print screen? Vamos lá. Print screen. Clique. Cadê? Print screen. Ah, o Simão se mexeu. Não acho, eu vou botar no print screen, mas eu tiro lá no vídeo depois. Acho que está legal. De novo, vão fazer miçanga, gente. Agora faz o print. Exato, não é nada, gente. Nossa, gente, agora a disposição, tipo, a melhor aqui da tela, né? Esse tipo de ferramenta... É, vamos tirar, tira o print aí, Alexandre, de novo, agora. Olha lá, olha o print, Alexandre, olha o print. Bem melhor. Opa. Olha o Marcelo. Guiar. Leísa. Mura. Ih, eu não consigo apertar o botão e mostrar a plaquinha. Pega o ladinho aí. O Marcelo. Vamos lá. Opa, agora deu. Agora sem a folha, sem a folha. Sem a folha? Tá. Agora com os cabelos arrumados. Sem a folha. Todo mundo de máscara, todo mundo de máscara, todo mundo tem máscara. Ai, vamos pôr uma máscara rapidinho. Pronto, agora vamos tirar o print. Isso. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, gente. Tô sorrindo aí. Tô rindo. Tô rindo. Todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Tô. Tô rindo aqui, ó. Tô rindo aqui, ó. Tô rindo aqui. Tô rindo aqui. E aí